Um passeio aí de bicicleta Manabida! E aí Manubido Um passeio aqui de bicicleta na Cachoeira do Urubu Eu e a Magrela no passeio da tarde Aí, quero desejar aí a todas as mulheres do mundo Pelo seu dia Que seja um dia de paz, tranquilidade, amor, saúde Felicidade Saúde na vida de vocês, vocês merecem Nós homens, às vezes, somos ignorantes do lado de vocês Mas sabem vocês que sem nós Sem vocês, aliás, nós não viveremos, hein? Pra quem gosta de mulheres E pra quem não gosta também Pois precisamos delas Todos os dias, todas as horas Então parabéns aí pra vocês Que vocês continuem assim Linda, maravilhosas E gostosas, porque não? Um beijo a todas